Alô meus amigos do YouTube, eu de volta aqui com mais um vídeo para o canal Hoje estou gravando esse vídeo mostrando para vocês a movimentação que está hoje aqui na cidade de Boca da Mata Porque é a convenção do prefeito Bruno Feijó e a sua coligação com a presença de Arthur Lira E outros deputados aqui na cidade de Boca da Mata Então estou mostrando aí para vocês como está hoje as ruas de Boca da Mata lotado de carro Mais cedo estava lotado aí, muito engarrafamento Não tinha como passar de um lado para o outro Fechou as ruas tudo de carro, muita gente Então vou mostrar para vocês aí como foi o dia hoje em Boca da Mata Hoje foi a coligação do Bruno Feijó, o atual prefeito Junto com os candidatos a vereador Presença aí de outras autoridades aí que vieram para Maceió Vieram de Maceió Então eu resolvi gravar agora a tardezinha Já tinha passado mais a movimentação aí de carro, né Muitos carros de fora também vieram junto com os candidatos aí Os caras que já estão, já são deputados, federal, estadual Muita gente mesmo Hoje também aí a rua que eu moro também lotou de gente e de carro Então fica aí pessoal, assiste o vídeo todo aí que vocês vão ver Vou mostrar também para vocês aí o local onde foi realizado, né A convenção aí do prefeito Bruno Junto com todos aí que faz parte dessa coligação dele E da convenção, né Vocês vão ver o local onde foi realizada essa convenção aí E foi em Água Viva, próximo à minha casa e próxima à casa do prefeito também Vocês estão vendo aí a movimentação Vou deixar aí o vídeo aí para vocês curtirem, ok Compartilha Deixa o like Comente E também mandar um abraço aí para o Jorginho Oficial de Justiça Eu sou Jalves Todos aí, o Cícero O irmão Gilberto Nunes O Cícero da Igreja Católica Né Os pessoal aí, meus colegas aí de São Miguel dos Campos O Adilson da Xando Pilar Mônica De São Paulo, Osasco Meus irmãos aí, o Adriano A Luciana e o Eduardo Meus irmãos, meu cunhado E todos aqui de Boca da Mata Que seguem o canal Pessoal Se inscreve lá no canal Para a gente chegar lá aos 2 mil inscritos E assim que eu alcançar os 2 mil inscritos Vou fazer uma live Dizendo como foi que eu Comecei a gravar vídeos por YouTube É uma história muito interessante Não tinha Esse pensamento, né De um dia eu estar gravando conteúdo aí Por YouTube E agradecer a todos aí Que seguem o canal Ok? Aquele abraço E amanhã, pessoal Estou gravando um vídeo aí Que vai ter A trilha das serras aqui também Amanhã estou gravando outro vídeo Mostrando para vocês O movimento aí de motos Aí os pessoal que vão fazer trilha Nas fazendas Subindo serras Descendo serras Então não perca amanhã O vídeo aí da trilha das serras aí Muita moto É... Então fica aí pessoal ligado Aquele abraço Até mais É pessoal aí A minha voz está um pouco assim Grossa aí E eu Coisa no nariz Porque eu estou um pouco gripado, né Aí a voz fica Um pouco Ruca aí E o nariz também, né Corizando aí Por isso que a minha voz está saindo assim Mas Importante aí Que eu Consegui aí Fazer o vídeo, né E amanhã Estamos juntos de novo, viu Até O próximo aí Até mais Tchau Tchau I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign A sign I wanna be the greatest Everybody on their face I look around and feel like everybody is the fakest I make this every day and I'm impatient Hoping one day I blow up from the basement Statement, the top is so vacant Out of near shit that I think is amazing Waiting for my day when I'm playing Sold out shows where a thousand faces Ay, give me that crown Get in my way and you'll be put down It ain't your place, I'll diss my town If I want that shit, then I'll get it right now I'm losing it, the noose, it fits some losing shit A stupid myth, you choose to live or choose to dip You choose to fight or lose your grip and lose your gift Oh I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign Yeah, there's no mercy in this world Just hunger, thirsty persons In different versions Each new update, that shit worsens Why? Pull back the curtain And you'll see the different vermin We all have different burdens That all seem to cause disturbance Yeah, so do me a favor Don't treat me like a neighbor Don't need the different flavors Of your problems just to savor I've got my own issues I need a comb to get through Don't need to groan with you Just go get your wrong tissue I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign A sign I feel like I'm losing my mind Is everybody in the world blind? Please Lord, give me a sign That's it, the end of the song Next time you'll sing along Trust me, there's nothing wrong I just need to carry on Cause society's a myth Put there to make you sit Listen to what they give Don't ask questions, shut your lid Yeah, don't ask questions, shut your lid I need to run away from this And go get off the grid Feel like my brain is overloaded Man, I'm losing it Don't let them tell you what to do Man, they don't know shit Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks I'll build what I want to make Yo, I got a lot of shit to say So I'ma do this every day I'll be writing things Until I'm fucking buried in my grave Six feet deep under But my body won't decay Cause my messages are timeless So they'll put them on display Oh yeah, I rap with a certainty I have a sense of urgency A message for eternity For everyone internally I had some people burden me But now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with Now they looking nervously And I don't really care What you think of me respectfully You can kick rocks If you think you're fucking better, see I will outwork you Turn you to an enemy Heard you so bad That you're gonna need some therapy I got the motherfucking recipe I've been cooking up hits I'ma leave a legacy You'll be looking small When you're standing right next to me I'm 5'10", bitch Put up 10 feet next to me Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks I'll build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks I'll build what I want to make Yeah, I'ma do it my way Yeah, I'ma do it my way I can't contain it I'm coming out with a statement You really changed, man All your music and arrangement You don't know shit Shut your mouth You can save it I'm the same dude That got his come up from the basement A hundred songs A hundred weeks Didn't change it Experiments, development Intelligence, and patience I'll do it all again Cause I never feel complacent Let's keep the good vibes Positivity's contagious I'm never looking back Cause I made a life dispassionate A college graduate Suppressing all his talents, yeah He found a way to go and change Become an advocate For taking control of your life Go out and battle And you think you have a dream Then act on it Get after it Get out your head And fucking capture it You got one life to master it Don't give up on your future We all start losers We're all late bloomers Gotta struggle through the floor Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks I'll build what I want to make Cause I don't give a fuck what you say Yeah, I'ma do shit my way So you can go kick rocks I'ma stack bricks I'll build what I want to make Yeah, I'ma do it my way 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.